Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está... No Diário da Carol! Meu Deus, gente, que saudade que eu estava nessa turma reunida! Na verdade, eu estou com mais saudade da Duda com vocês, eu vejo sempre. Olha isso! Ai, gente... Eu não vi, porque isso é uma falsidade. O que é isso? Gente, hoje nós viemos aqui fazer um vídeo de slime para relembrar os velhos tempos, gente. Eu não sei como se faz, gente. Eu esqueci definitivamente. Bom, veremos. Gente, a Dudinha estava em Portugal e ela veio aqui para o Rio e nós nos encontramos, estou muito feliz. Morrendo de saudade. Duda, há quanto tempo que a gente não se via? Vai fazer três anos? Meu Deus, gente! Então, estamos aqui com o quarteto reunido e teve uma época que a gente fez vários vídeos de slime juntas e vocês amavam, ia uma loucura. Então, no vídeo de hoje, nós vamos relembrar desse momento e nada mais justo do que relembrar com não escolha errado mostarda. Na verdade, eu estou tentando entender o porquê que a produção escolheu logo mostarda. Porque, assim, eu acho que ninguém gosta de mostarda aqui. Eu gosto. É porque vai detonar a slime de vocês. Ai, meu Deus do céu. Ele tem, tipo, o sabotado? Por que não quer de chuva? É o sabotado. Por que não maionese? É, eu coloco um conceito com os outros. Maionese é feito de bom. Não, maionese é bom. Maionese é horrível. Gente, mostarda também é bom. Mostarda é mais saudável. Até vocês terem começado. Vocês não estão falando de ver. Muito melhor. Gente, vocês lembram que o último vídeo que vocês gravaram juntas foi aquele da Pepsi? Lá na casa da Duda, aqui ainda. Eu escolho a Pepsi errada. Há mais ou menos uns quatro anos atrás? Não, três. Foi antes da Duda ir embora. Foi? Foi, não foi, Duda? Foi. Bom, galera, então chega de enrolação, mas antes não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação. E também, gente, corre em todos os canais porque a gente vai gravar vídeo juntas. Pra quem não conhece, esse desafio é muito fácil. Ou pra quem não lembra, né? Ou pra quem não lembra. Nós temos aqui várias mostardas e nós vamos escolhendo. E a maioria tem ingredientes de slime, mas terá uma com mostarda. Só uma? Só uma. E vamos ter a trollada. A trollada vai ser a Duda. Não! Isso vai ter horas. E aí? E aí? Pra você estranhar de novo a gente. Você vai ser melhor. Vai ser melhor? Bom, gente, coloque aqui nos comentários quem você acha que vai conseguir a trollada e quem você acha que vai ter a melhor slime. Eu lembro que eu sempre precisava dar uma slime que não se ativava. Eu não quero pegar a mostarda pra não recomeçar ali. Mas tem que colocar tudo. Mostarda não, isso é maior. Não. Não, não. Mostarda. Nossa, Marisa. Então vamos começar. Bom, Duda, você pode começar. Já pensou a pegar a mostarda de primeira? De primeira? É, muito nada. Tá pesada? Tá. Cola, então. Ai, meu Deus. Cola. Ai, minha sorte, meu Deus. A cola é amarela mesmo ou ficou amarela por conta da mostarda? Ou ela é transparente? Que eu tô vendo transparente daqui. Não, é porque nem era amarelo. É porque ela é um clear. Olha só, no primeiro vídeo da Pepsi, a Duda também pegou cola de primeira. Então, a Duda só pegou um monte de cola, né? Pegou cola. Tá bom. Será que isso é um aviso? Agora eu. Pesado. Puxa. Puxa. Cola também? Aaaaaah! A gente aqui, tô pra gente agora na tela. E a minha também é colorida. Eu acho que ela é um clear. Meia roxo. Que lindo. Gura da mostarda. Gente, isso é essa. Já saíram duas colas, já tá sem cola. Apesar também. Ou a pesada mostarda. Ou a pesada cola. Pera aí. Isso não é mostarda. Não, isso. É mostarda. Eu nunca vim pra fazer um pincel nesse desafio. Todo mundo se dando bem na primeira rodada. Aí vai lá. Eu quero ver o que tu pegar. Vai lá e pega a mostarda. Eu quero esse aqui também. Pega a mostarda. Esse? Esse. Pega pra mim. Pesada. Ai, eu acho que tá pesado. Pesada do quê? Cola, cola, cola. Cola. Gente, cola é verde? Não. É um verde bem fraquinho, mas roxa. Ué, a minha é amarela, então. Não é branco isso? É, a sua é amarela. E a minha é rosa, roxa, lilás. Nossa, que lindo. Tá. Eu quero essa aqui. Será que é mostarda? Ai, cola azul! Que correnta! Gente, a gente acabou com as colas. É, graças a Deus. Nossa, você ficou bonita aí, hein, Noda? Bom, gente, acho que eu vou nesse aqui. Tá pesado? Cola! Mostarda. Sabotado. Ou é cola... Já me livrei dessa, será? Mostarda. Iiiiiiih! Aê! É esse, Tipei? Aí é com vocês, hein. Eu acho que dá pra colocar mais. É uma quantidade generosa, só isso. Não, não. Aqui! Isso não pode ser. Tem pra caramba! Coloca mais aí. Nossa, eu odeio esse cheiro. Cheira, Carol. Aê! É! É uma cola aqui. Hum, cheirinho de cachorro quente. Pode ser que tenha outra. Entra, hein? Mentira. Não é. Não, foi isso que a produção me passou. Eu achei que eu já tava livre de sabotagem. Não sei, gente. Eu não sei. Pode ir? Vai, Manu. Ai, não acredito. Eu já peguei. Tá leve. Tá pesada. Tá pesada? Mas acho que é pesada. De novo. Eu achei que eu ia fazer uma slime. A minha vai ficar é grande, hein? Essa vai ficar legal. Vai ficar bem clarinha, branquinha, assim. Ou você pode ter corante. Não pode estragar. Será? Tem corante? Você colocou tudo ou não será aqui? Eu não sei, gente. Parece a professora em dia de prova que você tira uma dúvida e fala, não sei. Não sei. Será? Nossa, gente. Eu vou ficar com muito nojo de mexer isso aqui. Mas você vai mexer com a colher. Enfim, gente. Aparei a minha vez e eu quero aquela lá da ponta. Essa? Essa. Tá leve, Duda? Ai, não tá muito... Nem muito leve, nem muito pesado. Mas a minha meia eu vou estar... Eita! Glitter! Que lindo! Que lindo! Será que o Larissa vai fazer um Clayton? Não, não gostei muito da filha. Será que vai ser um Clayton? Porque tem pouquíssima cola. O Clayton é tão inteligente. Essa só que é muito antiga. Ele gosta de divincar. É, e vocês criaram essa música na hora do vídeo. Foi na hora, gente. Foi momentâneo. Gente, não falta nostalgia, hein? Ai, gente, juro. Me desanimei muito porque eu tô com essa mostarda. Tô triste, magoada. Eu tô com aquele comentário da cabeça da Tia Ellen. Será que tem mais uma? Tem mais uma? Eu acho que não, porque senão faltaria... Tipo, não tem muita coisa. Não sei. Temos um bebê aqui. E tem uma de lá, Duda? Essa mesmo? Agora a gente pegou, né? Tá bom. Rola? Ih, é difícil de sair, né? É mostarda. É mostarda? Acho que não, Duda. Tá muito leve. É durável. Essa é a botada do Valdezinha, gente? Essa é a espuma. Neve? Meu Deus! Eu não sei se portugal, né, Duda. Ai, eu sei se portugal, né, Duda? Ai, eu sei se portugal, né, Duda? Ai, eu sei se portugal, né, Duda? Tá, Duda, né, por favor. Agora é a minha vez. E tá. Vou nesse aqui. E a pessoa sai a mostarda de novo pra ela. Gente, isso aqui não vai ativar. Glitter. Ah, mané. Verde. Aê! Carnaval! Bem prazer, Javão. Caraca, muito bonito. Meu Deus. Ela já desistiu, eu falei. Eu já desisti. Bom, gente, vocês podem colocar aqui nos comentários quem vocês acham que vai ficar com as lábias mais bonitas. Eu sei que, obviamente, não será eu. A minha tá bonita. Deixa eu ver a da Lari. Eu quero pegar bonitas, né, gente? A azul tá... A minha é amarela e branca. A minha tá uma vibe brasileira, gente. Vamos ser patriotas. A da Duda também. Pode pegar? Vai. Essa. Que isso? Missanga! Eu odeio missanga. E no outro vídeo eu peguei missanga também. Por que não vai ser, né? Eu acho que você tem que abrir. Você tem que abrir. Mas é missanga bonita? Não. Não. Pode? Cadê? Oh, culpa se conversando com o que eu fiz discutivo. Vai, Manu. Para, Carolina! Que missanga sem graça. Ai, que brincadeira! Carolina, vai sujar. Tô tremendo, Manu! Sai, Carolina. Sai! Não sai, Marca. É diferente, né? Não vai sair. Gente, vai muito ser graça a missanga. Sem cor fracuda. É, gente. Que missanga é essa? Tá bom, vai. Falta você. Eu quero essa daqui do meio. Ué, vai ficar sobrando uma? Vai ter que dividir pra todo mundo. Não. Ih! Que isso? Então, ou aquela dele é gostada. Não são 12 que tem aí? São 13. Ih, gente. Não tá saindo também. Será que isso é missanga? Não! Ai, Boni não desocou. Vai, filha. Não crave isso. Chega! O que aconteceu com essa? Gente, fizeram as contas erradas, hein? Pode tocar? Nós tivemos um erro. Essa aqui foi a mostarda que eu tirei. A Duda viu que tava pesada e achou que fosse mais uma cola e botou aqui. Então, mostra. Então, olha, gente. É a mostarda que eu tirei mesmo. Tá até suja de mostarda atrás. Ó. Ele é errada. Mostarda, gente. E aqui tem quantos? Tem 5. Aqui tem 6. 6. 6 mais? 6 também. Então, são 12. São 12. Bom, agora chegou o momento da gente misturar. Para ativar o bordão. Não, ativar. Só depois de ativar. A gente vai ativar agora? Eu vou. Eu vou. Misturar primeiro. Primeiro, só misturar. Então, vamos lá. Duda, mistura. Vamos ver a cor. Então, vamos lá. Vai ficar bonita? Acho que vai ficar bonita. Eu só não tô muito confiante com essa neve. A neve vai virar aquela cloud. A cor ficou bonita. Ficou com cor de tinta guache. É. Verdade. Nossa, é mesmo. A minha vai ficar com cor de neve. Carol, só pra ver a sua cor. É, Carol, vai. Nossa, a minha vai ficar linda. Olha isso. Acho que a minha nem ativa, gente. A gente sempre ativou. É, sempre funciona. A gente já ativou com tanta coisa. Nossa, gente. Olha. Ficou um verde bonito, hein, Carol? Vou te falar. Ai, ai. Eu já vou ter que pensar numa música. Gente, a minha não vai ter muito o que fazer. É porque o amarelo é bem fraquinho, então não vai dar nem pra ver. Eu achei só bem fofinho, bem brasileirinho. A minha? É. Por quê? Amarelinho. Mas não dá nem pra ver o amarelinho. É quase branco. Eu fui rir. Eu fui rir. É boa. Que bom que eu não gosto de bolinha. Posso misturar, gente? Pode. Tem pouquíssima cola. O meu vem com pouquinha cola. Você pegou o quê? Uma cola só? Uma cola é esverdeada. O glitter prato e essas bolinhas aqui de isopor. Não sopra. Vai, vamos comer. A da Manu. Tá bonita, gente. A da Manu tá linda. A gente dei uma foto sem querer. A da Manu ficou muito lindinha. Foi parar uma bolinha no meu nariz. Acho que é amarelo, né? Gente, eu gostei muito da minha. Achei bem bonita. Se eu quiser, posso colocar mais glitter do que veio? Que eu não cortei tudo. E agora sim, chegou o momento de... Asse vai! E vai, miss, prontas! A minha não ficou uma das melhores. Até porque, né, gente? Peguei a mostarda. Foi difícil. Deixa eu cheirar. Boa sorte. Alguém mais quer cheirar? Quer se aventurar? Não? Você é aventureira. Não, mas... Não, mas... Não, não, gente. Mas ela ficou uma cor bonita, vai. Ficou um verde brilhoso. Ficou uma coisa mais diferente, sabe? Eu achei que o final foi a gelada das melhores. Gente, a minha tá bem bebê. Bem cheirinho do Luca. Não, não, não. A minha tinha muita expectativa. Não gostei quando misturou o glitter. Não ficou bonito. Sumiu tudo. A textura tá boa, mas a cor... Ah, sei lá. A sua tá gelada. Gente, eu acho que a produção na Duda exagerou no corante, hein? É. Olha a mão da Duda. Meu Deus. Mas a da Duda tá bem boa. Tá bonita. A textura também, né? Gente, eu acho que a Duda foi a melhor. A minha bolha. Em compensação, a minha tá muito boa. Sim. Nossa. Olha. Bom, galera, vamos para as categorias? Vai. Vamos lá. Bolha. A minha não vai fazer o caso da leve. Mas não, ela só tem essas bolhas enormes. Ai, gente, eu tava com medo que não vai fazer isso. Ah, ficou uma bolinha. Ah, aqui é uma bolinha, tá? Ninguém viu. Só que a minha bolinha aqui, ó. Ganhei. Calma, não fiz a minha. Tá, então, Lari. Ah, pelo menos fez alguma coisa. Bom, vamos lá para o flip. Nem eu lembro como se faz flip. Eu chamava de flip flop. Meu Deus, a minha chineira é só flip. Você lembra, Duda? Ó, o meu tá fazendo. Ó. A minha não faz. A minha, vocês faziam, girava duas, né? Assim. Eita. Assim. Não, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Isso é legal. Ah, vocês vão aprender. Eu nunca aprendi a fazer isso aí. Bom, qual a próxima? Porta retrato. Clique. Clique. Tá bom. Vamos para o clique ou posta? O clique não vale o meu. Vamos para o clique. Não, é uma pena, então não tem clique. Fraquinho. Calma, shh, 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 ó. Tá roubando. Achei fraco, gente. Achei muito fraco. A Duda fala que não fica, tá? Nossa, gente, eu acho que a da Duda tá muito boa. Gente. Gente, vai no perfeito. Vai, Manu. A minha mesmo. Olha o tamanho da unha. Isso não é justo, quero, mas faz o bem. Ela vai fazer ruim de propósito. Não, tá bom. Tá fazendo bem. Tá bom mesmo. Essa é a minha, tá? Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Vamos ver a minha, a minha está um pouco fraca. Peraí, Manu. Não consegue. Não consegue, mas é porque a da Lara fica mais... Tá fraco. Bom, agora eu posso ter retrato. Vai todo mundo de uma vez? Uhum. Um, dois, três. Calma aí, calma aí. Que triste, o meu tá fracinho. A minha fica aqui, gente, a vida inteira. Eu tô no túnel. Tô aqui. E agora eu estou estourada. A minha não vai conseguir fazer. Olha o cocô, olha o cocô. Olha, a Duda tá fazendo muito. A Duda tá melhor. Ai, a minha não tá dando pra fazer nada. Eu tô mal. Vamos ver se a minha tem estourado, gente. Torçam, torçam. Vai, Larissa. Vai, Larissa. Uau. Bom, galera, mas não esquece de colocar aqui nos comentários qual foi a sua slime favorita. Afinal, vocês são os nossos jurados. Então, coloca aí qual você gostou. Gente, leve em consideração que a minha tem mostarda, por favor. Então, escolhe a minha só pela cor. Escolhe a minha, gente. Ficou bonita. Gente, vendei meu peixe. Ele tá, ó. Vou jogar pra cima do Luca. Seu peixe tá bom? O nome da minha é Luca Ferral. Bom, deixa o seu like aqui embaixo. Te inscreva no canal e... Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri